Tênis para competição da Roka, Roka Oneone Rocket X Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do Roka Oneone Rocket X Esse tênis aqui, ele substitui o Carbon Rocket Tênis para você usar nas competições e ele apareceu no ano passado, 2020 durante os trials lá nos Estados Unidos e todo mundo falou, meu, que tênis é esse? Mais uma novidade de tênis com placa de fibra de carbono? Uau! E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis da Roka e de tênis para competição com placa de fibra de carbono você está no lugar certo, se inscreva no Tênis Certo e também para todo mundo já vai deixando o seu gostei assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Esse vídeo é oferecimento do grupo de cupons e descontos do Tênis Certo já estamos chegando em 50 mil inscritos, ô louco! Todo mundo que está lá está economizando porque lá todos os dias tem ofertas e cupons Acessa t.me barra Tênis Certo Cupons o primeiro link da descrição Rocket X Toda vez que a gente fala de tênis da Roka Oneone as pessoas já ficam curiosas como que é, é bom, é macio, é rápido e a gente vai falar de um tênis aqui que é novidade a gente teve lá o Carbon X que foi o primeiro modelo com placa da Roka depois teve o Rocket ou melhor, o Carbon Rocket e esse daqui que é o substituto do Carbon Rocket que é o Rocket X Tênis com placa de fibra de carbono como a gente já falou em vários vídeos é aquele tênis que você deixa para usar no dia da competição da prova para você bater o seu RP não é mais indicado para você fazer o seu treino de rodagem tá bom, você pode fazer um outro treino de tiro agora nessa situação que a gente está passando as pessoas acabam usando um pouco mais né mas o ideal mesmo é que você deixe para o dia D o Rocket X ele vai ter 5 milímetros de drop sendo 30 milímetros na parte da frente por 35 milímetros na parte de trás uma característica dos tênis da Roka esse drop aí de 5 milímetros uma coisa que eu posso falar eu vou pegar aqui o meu Carbon X que eu fiz o review há dois anos atrás Roka One One Carbon X esse tênis ele é um pouco mais macio do que o Rocket X o Rocket X é um tênis mais firme ele parece mais um Meta Racer da Asics um Speed Elite da Skechers é aquele tênis para você fazer uma distância mais curta um 5K, 10K, até meia maratona maratona eu acho que talvez o Carbon X seja uma opção melhor falando um pouquinho do Cabedal gostei demais desse mesh tecnológico super respirável ele é até mais fininho do que eu acho que do Carbon X sistema de amarração com 6 furos mais o furo extra não precisei usar o furo extra gosto demais dos cadastros que a Roka usa eu acho que entre todas as marcas é um dos melhores que tem faz uma ótima amarração, um ótimo ajuste e por falar em ajuste a gente tem que falar da lingueta do tênis super fininha, não se movimenta durante a corrida poderia ser um pouquinho mais alta eu acho que ajudaria melhor porque ela está bem baixa talvez alguns corredores, dependendo da forma que você amarra o seu tênis você vai sentir um pouquinho poderia ser um pouquinho mais alto colarinho do tênis, super fininho pouco enchimento de espuma falando um pouquinho sobre o contra forte ele vai ter uma clipagem interna um pouco mais firme se você tem dores no Aquiles como eu se você vai fazer um treino mais longo, talvez sinta um pouquinho eu acho que o do Carbon Rocket por ser um pouco mais macio ele vai ajudar melhor quem tem a tendinite no Aquiles forma do tênis é média sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual eu vou dizer que esse daqui comparado com outros modelos da Roka ele é mais justo ainda agora vamos falar da entressola do tênis CM EVA é um EVA comprimido ele é mais firme se você já correu com Clifton, com Bondi ele é mais firme e a combinação da placa ele vai te dar uma propulsão só que não é uma propulsão como o do super tênis que a gente fala tipo Vaporfly, Alphafly Meta Speed Fuel Cell TC esses tênis tem uma espuma bem mais macia talvez você não tenha maciez desses tênis mas você vai ganhar um pouco mais de instabilidade nessa combinação com a placa eu diria que é um tênis mais rápido mesmo não é para fazer aquela prova mais longa sei lá, ultramaratonista eu acho que é uma prova mais rápida para você fazer o RP nessas provas agora vamos falar sobre a geometria o formato do solado é um formato de um estágio inicial do Meta Rocker então você vai aterrissar com o médio pé até porque a gente está falando de um tênis aí com um drop um pouco mais baixo ele vai fazer um trabalho mais de antipé então se você é um corredor que corre aterrissando com o calcanhar você vai ter um pouco mais de dificuldade você vai ter outros modelos da Roca que ele tem um formato que vai fazer uma passada mais suave e também mais encaixada para você que aterrissa com o calcanhar esse daqui é bem voltado para quem aterrissa já com o médio pé para corredores avançados agora vamos pegar aqui o durômetro vamos ver a dureza 43 Shores é uma espuma um pouco mais firme lembrando que abaixo de 40 bem mais macio e acima de 40 mais firme para você que gosta de um tênis com a latina um pouco mais seca você vai se dar muito bem com o Rocket X agora falando sobre o solado o solado tem redução de ar emborrachado isso para ajudar na leveza do tênis você vai ver que tem borracha aqui no antepé e também um pouco de borracha no calcanhar é para você usar na prova você vai falar assim pô Edu, ele vai ter um desgaste maior mas é como eu disse é para você usar na prova então essa região que tem uma exposição maior na espuma de EVA você vai ver que tem um desgaste o meu já está com desgaste aqui no calcanhar essa região aqui emborrachada tem menos desgaste e por falar em peso vamos dar uma olhada aqui na nossa amiga balança o Roka Oneone Rocket X está pesando 219 gramas do tamanho 41 o preço sugerido desse tênis é de R$ 1.299,90 link na descrição e também se rolar algum cupom ah na verdade temos cupom exclusivo do Tênis Certo para você comprar os seus tênis da Roka Oneone e fique agora com o fit dá uma olhada como é que fica o Roka Oneone Rocket X nos pés e aí o que que você achou do Roka Oneone Rocket X já correu de roca é fã da marca comenta aí vai ser bem legal ler a sua opinião eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo como sempre não esquece de deixar aquele joinha isso ajuda pra caramba na divulgação do canal se você é novo por aqui está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida muito obrigado nos vemos na próxima valeu abraço a todos adeus adeus adeus